Fala pessoal, eu sou o Niu e está começando mais um vídeo aqui no canal. Desde já sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje trago para vocês mais uma gameplay de War Thunder. E dessa vez jogando apenas com tanques de Tiger 2. Eu possuo um tanque, no caso, de Tiger 3. O problema de você equipar ele é que você vai contra outros tanques, até mesmo ranking 4 e ranking 5. E aí cara, eu estava me dando muito mal, porque como eu só tenho 1, 3 e estava pegando os caras de 3, 4 e 5, eu não estava conseguindo matar ninguém. Então eu vou ficar jogando aqui com o ranking 2, o Tiger 2, até liberar mais dois tanques, Tiger 3. Aí sim eu equipo eles e vou para a partida, beleza? Estou aqui jogando de soviético. E estou sozinho aqui novamente. De modo arcade, estamos jogando. E vamos ver aqui se a gente se sai bem. Precisa capturar 3 pontos. Pelo menos 2 dos 3, né? Manter eles capturados e o tempo ir correndo lá a nosso favor. Vamos tentar fazer alguma coisa aqui na partida. Olha quantos ali, velho. O bom do arcade é isso, tem essa mira aqui que te ajuda. Olha, acertei um crítico, mas eu vou descer que tem muito... Estou muito exposto aqui, velho. Ou não, eu vou rushar e vou ajudar a capturar o ponto ali. Vai, 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 vai. Nossa, olha quantos, meu Deus. Operação Suíce... Pedra. Ferrou, galera. Sai, sai, sai. Calma. Ninguém me veio, ninguém me veio. Meu Deus. Que lambança, hein? Boa. Opa. Meu Deus, Stug. Bota a cara. Errei. Agora corre. Ficar de frente, que minha blindagem é mais forte de frente. A do Stug também, então eu tenho que tentar pelo menos... Opa. Acertar na esteira, beleza. O brother pegou ele ali, peguei assist. É, uma grande coisa que acontece comigo quando eu estou jogando de KV1 é isso aí. Dificilmente eu noto alguém. Eu pego mais assist. Eu dou um crítico, eu dou um hit. E vem alguém, vai lá e destrói. É sempre assim comigo, cara. Opa. Ah, caramba. Vacilei legal, cara. Tem que ter paciência e esperar a hora certa de atirar. Opa. Não, tem mira não. Beleza, vamos avançar para o ponto de ar. Nosso time está capturando o C. Então está de boa. Um M10 ali, ó. Não tem mira, vou pegar esse outro aqui. Boa. Só foi eu dizer que eu não mato ninguém que eu acabei matando, né? Vai entender. Opa. Olha lá, ó. M10. Errou. Está parado. Opa. KV1 também ali, ó. Errou. Meu Deus. Opa. Fica parado. Ó, pode acertar. Fica parado para foto, cara. Isso, 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 isso. Beleza. Ah, se escondeu. Vamos rushar porque a gente perdeu, a gente só está com um ponto só. Tem gente aqui para defender esse ponto. Tem. Vamos avançar então para o próximo aqui. Vamos tentar fazer o objetivo. Ó, peguei a assiste lá do carinha que eu atirei nele. É sempre assim, cara, é sempre. Ó, daqui eu não posso parar para conversar. Ai, caramba. Corre, corre, corre. Nossa, meu Deus. Operação suicida, cara. Olha isso. Vai dar ruim, galera, isso. Opa. Será que tem algum lugar aqui? Meu Deus, eu estou cercado. Ai, caramba. Onde foi que eu vim me meter? Captura esse ponto logo. Beleza. Aqui. Nossa senhora. Captura logo, maluco. Preciso sair daqui. Alguém me dá ajuda. Fogo de supressão. Beleza, capturei. Agora eu vazo. Calma. Ontem, 34 chegando aqui, galera. Vamos pegar ele. Ai, ai, ai. Não, 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 não. Meu Deus. Nossa senhora. Vai ter que sair daqui. Ai, 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 ai. Hashtag partiu. Corre, 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 corre. Corre, Berg. Nossa, que violência, galera. Que isso, cara. É, por aí que eu vou dar a volta em tu. Fica lá. Fica lá. Paradinho que eu vou te pegar por trás. Meu Deus. Ó, o ruim do tanque soviético é isso. Ele não baixa a torre. Ó, assiste, velho. De novo. Crítico. Aí vai vir alguém, vai atirar nele e vai matar. Ou não. Vai, vai, vai. Carrega logo, carrega logo, carrega logo. Vou atirar aqui do lado. Onde tem combustível. Não, era melhor ter atirado. Eu tava atirando. Ai. Tá pegando fogo, bicho. Vai, vai, vai. Apaga o fogo. Beleza. Ah, ele tem 34 aqui. Meu Deus. É, eu fiz caquinha, hein. Piscaquinha, ó. Pegou no tanque de combustível. Tem um backup desse, mas eu vou jogar com esse outro aqui. É praticamente o mesmo tanque, tá? Não muda muita coisa, não. Ó, eles pegaram o ponto de ar de novo. Vamos voltar lá. Estamos em quarto lugar aqui do time. Ó, tem alguém capturando lá o ponto de ar. Isso é bom. Então, vamos tentar aqui acelerar pra... Ah, tão pegando de volta. Caramba. O time não tá organizado, cara. Ó, tem que ficar esperto com aquele stug ali, ó. Tá só camperando. Vamos descer aqui, porque aqui ele tá muito exposto. Nossa senhora, quase. Comparado com os Tyre 2, o KV-1, ele é muito resistente. A armadura dele é muito boa mesmo. Agora, se você for contra Tyre 3, 4 e 5, cara, não tem nem graça, né. Olha, o carinha que me matou tá ali, ó. Cara, vingança depois. Vamos ver quem tá na mira ali. É, não. Tô indo, cara. Tem calma. Tem calma que eu tô chegando. Bom, estamos capturando os 3 pontos, isso é bom. Esse SU, acho que um tiro dele, ele me mata. Carrega, 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 carrega. Nossa, mata logo esse cara, velho. É bala de bomba, virou em mim. Isso não é bom. Olha isso, cara. É bala de borracha? Uma sim, velho. Vai, 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 vai. Nossa senhora. Vamos pra cima. Não sei por que eu atrio de metralhadora, não faz tanto, tanta coisa assim. Ó, pegou no lugar bom. Só bota mais pra cá, sim. Pra ver se pega no tanque de combustível. Vamos ver. É, deu certo. Opa. Aqui, ó. Ah, fica parado, fica parado pra foto. Errou. Ué, vamos dar uma acelerada que a gente tá na mira de dois carinhas, né, ó. Meu Deus, tá pegando fogo, bicho. Ai, 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 ai. Apaga, apaga, apaga o fogo. Nossa, velho. Tô meio cagado aqui. Isso, isso, isso. Toma, garoto. Nossa, velho, que tiro lindo. E cagado também, né. Vamos sair daqui, ó. Vamos rushar naquele stug ali. Opa. Calma, peraí. Meu Deus. Vira, 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 vira. Ali, 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 ali. Xiii. Toma, tira o macaco. Nossa, tá demorando muito. Ah, ele me viu. Vai, 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 vai. Carrega, carrega, carrega. Matei, beleza. Vamos rushar naquele stug ali agora. Ai, meu Deus. De frente, não. Volta, volta. Não me acerta, não me acerta, não me acerta, não me acerta, não me acerta. Beleza. Ó, a gente tá com dois pontos, né. A gente pode só segurar esse aqui e deixa os... Ah, não vou deixar o stug pra lá, não. Ai, meu Deus do céu. Uhul. Salvo pelo gongo. Caramba, essa foi por pouco. Bom, galera, então é isso. Se você gostou, clica aí no gostei. Qualquer dúvida, crítica, sugestão ou sentimento, peço que deixe aqui embaixo nos comentários. Esse aí foi o vídeo de War Thunder. Eu fiquei em terceiro lugar, matei três. E é isso aí, pessoal. Nós vemos nos próximos vídeos. Fui.